É conveniente lembrar que tudo isso começou quando um time sobe para a primeira divisão e entra no campeonato e o que todos esperavam era ele passar por cima de todos os adversários e tal fato não se materializou e nem poderia acontecer em função da dispersão que aconteceu no elenco alvinegro, no todo da coisa. Foram embora comissão técnica através do PC, do Acácio e do Jorginho. Foram embora jogadores como Lopes, Fábio Vidal, Geraldo, Derivelto, Mota, enfim. Não porque esses jogadores tenham ido e os que vieram não correspondessem. O problema é que havia um foco para um objetivo. Todos em função do mesmo objetivo que era a subida para a primeira divisão. É conveniente lembrar que quando há esse tipo de comportamento e que tem uma liderança como a do PC, do Geraldo, jogadoria dormia oito horas da noite, não se desgastava em demasia, um cobrava do outro. Isso tudo dispersou. Na hora que quiseram juntar os cacos, aí foram começar trazendo de volta a PC porque o René foi um fiasco. Os goleiros que ele trouxe eram um azar mais lascado do mundo, se a gente estava no meio da rua e a bola entrava. E o fato é que o Ceará não rendeu nada. No primeiro turno. Isso não significa dizer que alguns daqueles jogadores que lá se encontravam não tivessem condição de jogar. Eu detesto quando o cara chega e dizem, não, esse aqui é jogador de primeira divisão, esse outro aqui é de segunda. É não, não. O campo é do mesmo tamanho, a bola é a mesma. Se você se empenha, tem garra, tem raça, tem talento, tem categoria, você se estabelece em qualquer divisão. Não fosse assim, não teríamos as subidas de vez em quando de um jogador como aquele Fernando, que passou no ferroviário e que ninguém deu bola e foi um jogador do Líder e hoje está no São Paulo. E vai ser titulado São Paulo. Esses jogadores diferenciados, eles acontecem de vez em quando. Mas o Ceará, voltando à tua pergunta, trouxe de volta o Geraldo, trouxe de volta o PC, trouxe de volta o Acácio, está aí com o Jorginho que é um baita preparador físico. E aí, meus amigos, o time começou a jogar bola contra o ferroviário. Geraldo estreia, Eric Flores entra, faz um golaço. O Ceará, a trave era desse tamanho, ninguém enxergava a trave. E agora, jogadores que não vinham rendendo bem, tem todo o direito de voltar a render. Com essa reincorporação de objetivos, com essa dispersão que foi admitida até pelo PC conversando comigo, e que a partir de agora, o objetivo é outro. É o campeonato focado de maneira definitiva. A gente, é conveniente lembrar, que tem uma equipe na primeira divisão, onde o comando não esqueceu em nenhum momento suas responsabilidades. Agora, futebol, nem sempre você faz tudo direitinho, e as coisas dentro de campo dão a resposta que se espera. Enfim, o futebol, ele apresenta surpresa. Você vê um time com uma folha de R$ 70,00, mas, e eu não vou citar o nome aqui para não diminuir ninguém, pega o Ceará com uma folha de R$ 600 mil, e no primeiro turno ganhou do Ceará. É só lembrar, para ter a memória para trabalhar. Aí vai dizer, é só dinheiro, é não. É uma série de fatores que culminam com o comportamento dentro de campo, onde tem que prevalecer a raça, a convicção, a categoria, a determinação, a força de vontade, enfim, o jogo jogado com eficiência.